Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso. Tevas Milonga é a última música da Apostila, uma obra para contemplar também o repertório sul-americano. É do Abel Fleury. Você vai encontrar muitas versões dessa música em dúvidas de violões. O primeiro violão vai estar tocando exatamente essa parte e aí vai ter um segundo violão fazendo um acompanhamento rítmico, deixa mais vivo, deixa o ritmo da Milonga mais interessante. Inclusive, se você puder encontrar algum companheiro, algum colega que possa te acompanhar, eu acho que vai ficar mais legal. Também pode ficar interessante se for percussão, mas eu acho que talvez seja mais difícil encontrar algum percussionista, pelo menos aqui em Brasília, né? Violonistas, especialmente o pessoal do sul, os gaúchos, têm uma certa familiaridade com a Milonga, e não é tão impossível achar violonistas gaúchos ou catarinenses por aqui, né? Percussionista já é mais complicado, né? Então, você pode tocar em dúo com um colega, eu acho que vai ficar mais claro o ritmo da Milonga. Eu gravei um pouquinho mais devagar. Então, a maioria das pessoas que você vê, especialmente com dúo, talvez até pela animação de estar com outra pessoa, e o ritmo mais festivo, mais alegre, dá vontade de tocar mais rápido. Aqui eu fui um pouquinho mais conservador, tive pouco tempo para preparar essa música para gravação, tá? Então, resolvi tocar em uma velocidade em que ainda é interessante, ainda é musical, mas que não foi o que deu dentro do prazo, beleza? É uma música que tem muitos efeitos idiomáticos, a forma musical dela eu acho que é interessante, mas não é exatamente a coisa mais importante, eu acho que é mais sobre os efeitos idiomáticos, tá? Antes de falar desses assuntos, vamos corrigir algumas coisas na partitura. Então, a primeira coisa a corrigir é o nome do compositor, que não está constando. Então, o nome do compositor é Abel Fleury, ok? Abel, como se escreve no português, e Fleury com Y no final, ok? Temos um problema sério com relação à repetição. Então, se você olhar com calma, nós temos uma coisa um pouco esquisita, no quinto compasso, a gente começa com, no baixo, um Mi mínima, ou seja, o baixo já deveria ocupar todo o compasso, e aí na voz superior é escrita uma pausa de colcheia pontuada, ou seja, só 3 quartos de tempo, está faltando mais um tempo e um quarto. Aí ele coloca uma barra dupla, e depois a barra dupla é que tem esse um tempo e um quarto. Então, o começo do terceiro sistema não é um novo compasso, é a continuação do compasso 5. Ok? Beleza. Aí, quando chega no final, está escrito do senho, do sinal, ao fim. E o sinal está justamente nesse quarto, quarto do primeiro tempo, lá no compasso 5. Só que ele escreve isso depois, ele já escreveu um compasso cheio. Então, o que eu achei menos complicado para fazer essa volta direitinho, é chegar 1, 2, 1, T, E, contar, deixar, soltar, solta o resto do acorde, deixa suar 3 quartos de tempo, e no quarto, no quarto, quarto de tempo, você volta para tocar lá. Ok? Eu vi, quando é em dúo, já vi muitas coisas acontecendo. Mas, enfim, essa é uma música que tem um forte apelo popular. Nas músicas que tem esse forte apelo popular, a gente tem uma liberdade maior de lidar com a forma, com o arranjo, etc. Ok? Mas, só para eu te deixar claro o que a partitura está te induzindo e como você deve fazer. Legal. Então, no começo, eu quero deixar mais claro o ritmo da milonga, que parece o ritmo do baião, mas tem uma outra estrutura, né? Tá? Então, e a digitação de mão direita ajuda muito, tá? polegar, 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 depois na quarta. Legal? Na mão esquerda, no primeiro compasso especial, tem duas opções que você pode fazer. Ou você pode fazer, como está aqui sugerido, né? com o dedo 1, fez tudo, aí solta e vem fazer a pestana. Ou você pode já armar a pestana, só que você só está apertando aqui a pontinha do dedo, a bordinha do dedo, a bordinha inferior, e aí você termina de baixar. Nem precisa da pestana completa, porque se a pessoa está tocando na metade, a sexta é a primeira. Então, você pode até não se preocupar em realmente pegar todas as cordas, mas você chegar com essa bordinha do dedo aqui, é mais deixar o dedo cair, né? Do que realmente pressionar. E aí você pode deixar arqueado de um jeito que até não aperta as outras cordas, não está apertando mesmo a primeira e a sexta, né? Ele está arqueado. Deixa eu ver isso aqui. Isso. Acho que aqui está mostrando melhor que está arqueado, ele não está apertando. Você pode fazer isso, ok? Pode também fazer a pestana normal, opções, escolha o que você achar melhor, ok? Mas é importante, atenção, não está tão grande, mas tem um acento no quarto, quarto do primeiro tempo. Então, está escrito aí M, I e aí esse sinal é um acento, ok? Então, vai tocar um pouquinho mais forte. Então, atenção a esses acentos. Legal. Logo em seguida, uma melodia bem idiomática, né? Parece Astúria. Música Parece que vem ali do universo das Tórias, né? Enfim, então, atenção a digitação, ele deixa até claro onde é cada corda. Música Tem que ser essa digitação, tá? Mão direita. Ele ficou indicando P, I, eu gosto de fazer P, M. No final das contas, o que acontece? Você tem que ficar fazendo um movimento, ou você faz um movimento de abrir e fechar a mão, ou ficar assim. Eu acho, os dois movimentos, eu acho mais confortáveis com o M, porque o M está aqui no meio da mão, é o dedo mais para frente, né? Inclusive, é o dedo mais para frente, né? Então, eu prefiro fazer com P, M. Mas, não tem, está ok fazer com P, I, está ok fazer com P, A, O que eu não recomendo que você faça é ficar alternando. Então, ficar P, I, P, M é uma dificuldade extra que você vai criar para você. Se por acaso, intuitivamente, sem você planejar, aconteceu de alternar o dedo, tudo bem, não é o fim do mundo. Mas, eu acho que você forçar a alternar e I, M no agudo nessa situação, é um esforço desnecessário. Legal? Cuidado com a digitação. A digitação tem que ser essa para criar esse efeito idiomático dele. Tá? Legal. Aí, depois dessa sessão, no último sistema dessa parte, começa um compasso antes, né? ele tem esse efeito de é tudo pestana, tá? Claro que aqui não. Né? Ok, até daria para fazer pestana, mas aí eu já acho desnecessário. Até está escrito como pestana, eu já, mas eu acho desnecessário. Já fica aqui na posição para tocar. Mas, enfim, ele já começa a... Você vê que essas coisas estão acontecendo no... Onde tem o acento... Então, é um efeito idiomático essa mudança de posição nesse local que não é ortodoxo, não é o normal numa lógica de digitação mais comum em outros nichos do repertório, classicismo, romantismo, etc. Aqui ela é para criar esse efeito rítmico que é justamente sempre no primeiro tempo e no quarto quarto do primeiro tempo. Então... Para forçar um acentuzinho ali, né? Essa mudança de posição cria também um estacato, né? Que também chama atenção para esse momento. Então, é um efeito idiomático. Tem que ser com essa mudança de posição aí, tá? Por mais que ela seja incomum na lógica mais europeia do violão clássico, ok? Tem que ser isso mesmo. Massa! Então, vamos para a segunda página. Na segunda página, tem um negócio na escrita que, assim, se você levar muito a sério, você vai pirar. Não é exatamente isso que está escrito. Então, a gente está lá na segunda página. no terceiro compasso da segunda página, a gente tem o Fá sustenido no grave. Si, Lá. Aí ele diz que quer um glissando para o Ré sustenido ao mesmo tempo que depois você toca o Fá. não é exatamente isso que ele quer. O que ele quer é só que você segura. E aí você vai... É isso. Eu nem fiz isso. Eu não gostei desse efeito. Eu achei estranho. Aí eu estou usando a liberdade que a música popular permite, tá? Você pode concordar, pode achar legal, pode querer fazer o efeito. Faça! Você também vai estar usando a liberdade de trabalhar o repertório popular quando você faz isso. Mas, preste atenção. Se você quiser fazer, é só um efeito. Não precisa ser totalmente preciso e cravar o Ré sustenido exatamente junto e tal. Não. É só um glissando no agudo enquanto você chega lá na nota no baixo, ok? Legal? Bacana! Esse chiadinho que vão acontecer nas mudanças de posição também faz parte um pouco do estilo, tá? Claro que a gente deve reduzir o máximo possível. não vai dar para reduzir de todo e, sim, esse aspecto percursivo que o chiado causa é interessante. Agora, atenção. O chiado na mudança de posição é totalmente diferente do trastejo. Então, assim, o chiado ele é um elemento idiomático que até tem um charme interessante. Então, assim, eu lembro que em várias obras, em vários momentos, às vezes, o chiado é um negócio sonoramente interessante, sabe? Agora, o trastejado nunca é legal na música clássica, tá? Então, cuidado! Às vezes, as pessoas têm uma discussão de que o ruído e a limpeza tem um pouco de sujeira em alguns estilos e é idiomático e tal. Cuidado! Assim, por sujeira a pessoa está querendo dizer isso. agora, o trastejado trastejado é nota feia em qualquer lugar, tá? Coisa de gente preguiçosa que não quer tocar com o som direito, tá? Não é difícil, é só apertar perto do lado do traste e sair um pouco. Pronto! Aqui, só tem potaria. Vai sair com o som bonito. É só isso. Você consegue. Todo mundo consegue. É só não ter preguiça má vontade, ok? Mas esses chiados aqui, tudo bem. Realmente faz parte. Legal? Então, logo e depois isso aqui, vai começar toda uma sessão que de novo vamos ter muitos chiados porque ele vai fazer muito essa mudança de posição para o quarto de tempo. Então, por exemplo, ele vai vir com o sol ou o dó aí tem que ser o mi aí tem que mudar de posição. então uma mudança vai acontecer no quarto quarto na quarta fração e é do estilo está indicado na digitação é só seguir a digitação a gente é só faz parte do estilo e tem que ser assim a gente que está mais acostumado a pensar na lógica clássica a gente digo eu principalmente tem vontade de mudar a digitação para não ter isso só que aí fica sem esse efeito do estilo de ter um acento que a mudança de posição ela acaba criando um acento sem querer então naturalmente quando se muda de posição a gente faz um acentinho na nota da chegada e é por isso que ele está mudando de posição nesse lugar para vir um acento que é do estilo então tem que ser essa digitação mesmo vai acontecer a mesma coisa no seguinte então vai ter uma sessão de acosto e a mudança de posição sempre no quarto quarto de tempo na quarta fração do tempo legal e aí eu vou ser repetitivo na última sessão efeitos idiomáticos que dependem de uma digitação muito específica que está bem escrita e é só seguir eu a única divergência que eu fiz é no si maior que estamos lá no último compasso do antepenúltimo sistema então a gente está vindo daqui então aqui ele está fazendo eu achei muito apertadinho muito complicado eu preferi fazer a pestana e aí ok foi a única mudança digitação que eu achei relevante e pertinente para fazer estude com calma vai servir para revisar esses conceitos é uma lógica de digitação diferente por isso é normal que leve mais tempo na leitura então na hora de você fazer a leitura atenção especialmente para trabalhar no plug para pegar a digitação sabe falar o nome das notas vai te ajudar muito a lembrar da digitação onde é para tocar as notas e tal então recomendo que você dê um tempo extra ao nível 1 que é tocar em plug sem ritmo sem nada e ao nível 2 que é falar o nome das notas para você deixar mais claro uma não é que você memorizar logo a música mas assim você ao menos quando está lendo a partitura é uma leitura que ela serve para relembrar não aquela leitura no qual se você deixar de ler a próxima nota mesmo você não a toca então é importante você ter uma certa memória da digitação bons estudos divirta-se e aí E aí